Laranjão dos Teclados 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 De gasolina, braço das meninas eu vou matando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Abrir o meu gravão pra galera balançar Galera da latinha, bate palminha Galera do litrão, levante a mão Convida as periguete pra cair no forró O som automotivo laranjão é bem melhor Galera da latinha, bate palminha Galera do litrão, levante a mão Convida as periguete pra cair no forró O som automotivo laranjão é bem melhor Contato para show Zero operador ou nove nove Oito oito, tris de quatro Quarenta e um, sete um Tomo uísque, Red Bull no porto de gasolina O braço das meninas eu vou matando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Abrir o meu gravão pra galera balançar Eu tomo uísque, Red Bull no porto de gasolina O braço das meninas eu vou matando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Abrir o meu gravão pra galera balançar Galera da latinha, bate palminha Galera do litrão, levante a mão Convida as periguete pra cair no forró O som automotivo laranjão é bem melhor Galera da latinha, bate palminha Galera do litrão, levante a mão Convida as periguete pra cair no forró O som automotivo laranjão é bem melhor Laranjão dos teclados é forró pra dançar Se liga aí Se liga aí Laranjão chegou Pra mexer com você Mais uma jornada Dança rapaziada Se liga na pegada Eu trouxe pra você Mais uma jornada Dança rapaziada Se liga na pegada Eu trouxe pra você Agora dança, 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 dança Vem mexendo assim, rebolando o vento a mim Nesse pancadão que sacode a multidão Agora dança, 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 dança Vem mexendo assim, rebolando o vento a mim Nesse pancadão que sacode a multidão Se liga aí Maranjão chegou Pra mexer com você Mais uma jornada Mais uma jornada Dança rapaziada Se liga na pegada Eu trouxe pra você Mais uma jornada Dança rapaziada Se liga na pegada Eu trouxe pra você E agora dança, 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 dança Vem mexendo assim, rebolando o vento a mim Nesse pancadão que sacode a multidão Agora dança, 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 dança Vem mexendo assim, rebolando o vento a mim Nesse pancadão que sacode a multidão Música Alô galera boa, o alô do especial nosso empresário, Cláudio de Açai Lúcia Maranhão, esse é o cara Laranjão dos teclados, é forró pra dançar Eu tô sozinha, mas eu tô sozinha, tô na balada, tô de boa, tô na minha Eu tô sozinha, mas eu tô sozinha, faço o que eu quero, porque a vida é minha Eu vou com o que eu quero, faço o que eu quiser, viço que me faz fim, não é o que você quer Faço o que eu acho certo, e ninguém vai mudar, tô bem crescidinha, posso te ensinar Se vir à noite, é o problema meu, se eu perco, é o problema meu Se eu pago mico, é o problema meu, não é com seu dinheiro Da minha vida eu cuido, eu tô sozinha, mas eu tô sozinha, tô na balada, tô de boa, tô na minha Eu tô sozinha, mas eu tô sozinha, faço o que eu quero, porque a vida é minha Contatos para show 8116 38 36 e 91 85 19 11 Eu vou com o que eu quero, faço o que eu quiser, viço que me faz fim, não é o que você quer Faço o que eu acho certo, e ninguém vai mudar, tô bem crescidinha, posso te ensinar Se vir à noite, é o problema meu, se eu perco, é o problema meu Se eu pago mico, é o problema meu, não é com seu dinheiro Da minha vida eu cuido, eu tô sozinha, mas eu tô sozinha, tô na balada, tô de boa, tô na minha Eu tô sozinha, mas eu tô sozinha, faço o que eu quero, porque a vida é minha Eu tô sozinha, mas eu tô sozinha, tô na balada, tô de boa, tô na minha Eu tô sozinha, mas eu tô sozinha, faço o que eu quero, porque a vida é minha O alô especial, nosso amigo Lula da Boa Sorte O alô especial, nosso amigo Lula da Boa Sorte Não basta ser bonito, tem que ser descolado, sou muito exigente, tem que ter como sarado Receba a influência, pois eu sou pra qualquer um, com rostinho de hoje, hoje gasta um zumo zumo A maquiagem tem que ser de qualidade, a cor do meu cabelo tem retoque semanal A consumada ser chamada de gatinha, dá um monte pra suíça é natural Ai, espelho, será que tem mais bela? 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 Não basta ser bonito, tem que ser descolado Sou muito exigente, tem que ter conto sarado Reserva a influência, pois eu sou pra qualquer um O rostinho de hoje, hoje gasta um zuzu A maquiagem tem que ser de qualidade A cor do meu cabelo tem retorno semanal Acostumada, se chamada de gatinha Dá um ótimo, a suíça é natural Ah, espelho, será que tem mais bela? Espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu? Espelho, será que tem mais bela? Espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu? Espelho, será que tem mais bela? Espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu? Espelho, será que tem mais bela? Espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu? Espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu? Espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu? Espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu? Espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu? Espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu? Espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu? Espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu? Espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu? Espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu? Espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu? Espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu? Espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu? Pois eu vi esse amor Eu pensei e acabou Sem querer E nasceu a vontade de ser tua Tá tão lindo, gostoso e muito charmoso Ai deu dó, ai deu dó A vontade no peito naquele momento Ai parou, ai parou Sinto falta dele Namorar com ele E dos beijos com o calor Que ele dava com o amor Sinto falta dele Namorar com ele Nunca mais se vê pra mim Um namorado assim Heribu Cardoso Produções Ouvir os lançamentos Hoje eu vi Esse amor Esse amor Eu perdi E acabou Sem querer E nasceu A vontade de ser tua Tá tão lindo, gostoso e muito charmoso Ai deu dó, ai deu dó A vontade no peito A vontade no peito naquele momento Ai parou Ai parou Ai parou Namorado assim Música Música Agora é o chão dos teclados Piauí e Maranhão Tocando meu forró A nova sensação Entre no clima Escute o batidão Tá tocando no Brasil Em toda a região Distrito Federal Piauí e Maranhão Tocando meu forró A nova sensação Mato Grosso Tocatiza a galera demais Mas só não posso esquecer No estado de Goiás Música Meu parceiro da Bahia O CD tá entorado Ai, ai Olha o swingado As piriguetes tão dançando Olha só o rebolado Ai, ai Olha o swingado Meu parceiro da Bahia O CD tá entorado Ai, ai Olha o swingado As piriguetes tão dançando Olha só o rebolado Ai, ai Olha o swingado Valeu, valeu, valeu moçada De todos os paredão Que toca meu forró Os carros de som Valeu, valeu, valeu moçada Que bota pra roer Toca meu forró Até o dia amanhecer Valeu, valeu, valeu moçada De todos os paredão Que toca meu forró Os carros de som Valeu, valeu, valeu moçada Que bota pra moer Toca meu forró Até o dia amanhecer Laranjão dos teclados É forró pra dançar É muita loucura Eita o swingão Esse é meu CD Tocando no paredão Tá cheio de gatinha Botando pra dourar Aumente o volume Pra galera balançar É pra balançar Levantar o seu astral Sacude a galera Libera geral Laranjão ao vivo Não tem outro igual Treme, treme A bundinha Pra galera Passa mal Tome, 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 tome Tome devagar Tome com carinho Pra não se machucar Tome com jeitinho A nossa IBH Hoje é pra beber Cair e levantar É muita loucura Eita o swingão Esse é meu CD Tocando no paredão Tá cheio de gatinha Botando pra dourar Aumente o volume Pra galera balançar É muita loucura Eita o swingão Esse é meu CD Tocando no paredão Tá cheio de gatinha Botando pra dourar Aumente o volume Pra galera balançar É pra balançar Levantar o seu astral Sacude a galera Libera geral Laranjão ao vivo Não tem outro igual Tome, treme A bundinha Pra galera Passa mal Tome, 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 tome Tome devagar Tome com carinho Pra não se machucar Tome com jeitinho Pra não se enriagar Hoje é pra beber Cair e levantar Laranjão dos teclados É forró pra dançar É fim de semana Eu vou dar um rolé Pegar a mulherada E vou tomar o mer É fim de semana Eu vou pra condição Pegar a mulherada Levantar o pancador Vou zoar Vou beber Pegar a mulherada Levantar o meu apê Vou beber Vou zoar Pegar a mulherada Tome, 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 tome É bola, piriguete Remexe, piriguete Hoje vai ter festa Lá no meu apê É bola, piriguete Remexe, piriguete Hoje vai ter festa Lá no meu apê Contatos para show 816-3836 e 9185-1911 É fim de semana Eu vou dar um rolé Pegar a mulherada E vou tomar o mer É fim de semana Eu vou pra condição Pegar a mulherada Levantar o pancador É fim de semana Eu vou dar um rolé Pegar a mulherada E vou tomar o mer É fim de semana Eu vou pra condição Pegar a mulherada Levantar o pancador Vou zoar Vou beber Pegar a mulherada Levantar o meu apê Vou beber Vou zoar Pegar a mulherada Eu tô pra lá de vaguidade É bola, piriguete Remexe, piriguete Hoje vai ter festa Lá no meu apê É bola, piriguete Remexe, piriguete Hoje vai ter festa Lá no meu apê É bola, piriguete Remexe, piriguete Hoje vai ter festa Lá no meu apê É bola, piriguete Remexe, piriguete Hoje vai ter festa Lá no meu apê É bola, piriguete É bola, piriguete É bola, piriguete Desce novinha Desce novinha Desce novinha Desce novinha Desce novinha A mão no capu do carro Agora e piriguete Na bundinha Desce novinha Desce novinha A mão no capu do carro Agora e piriguete Na bundinha Desce novinha Desce novinha O amor do nosso amigo Alcim Fernando, programa Mesa Redonda, pode dançar papai Larejão dos teclados, é forró pra dançar Já tá bombando, eu tô botando, é pra atorar E as novinhas botando pra rebolar Já tá bombando, eu tô botando, é pra atorar E as novinhas botando pra rebolar Liguei o meu sonzão, botei o CD da hora Novinha dança dentro, novinha dança fora Liguei o meu sonzão, botei o CD da hora Novinha dança dentro, novinha dança fora A mão no capu do carro agora empina Bom dia, desce novinha, desce novinha A mão no capu do carro agora empina Bom dia, desce novinha, desce novinha A mão no capu do carro agora empina Bom dia, desce novinha, desce novinha Amor no capu do carro, a gole e pina, rodinha Nessa novinha, nessa novinha Já tá bombando, eu tô botando pra atorar Liguei o meu somzão, botei o CD da hora Liguei o meu somzão, botei o CD da hora A mão no capu do carro, agora empina a bundinha Desce, a mão no capu do carro, agora empina a bundinha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.